Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas aqui à continuação do material. E agora vamos dar uma olhada de como continuar aquele projeto, o projeto da Tieta Escolas. Só que agora é pensando mais na continuação do projeto, no projeto mais na frente, digamos assim. Então, vamos abrir aqui o projeto, a pasta do projeto está aqui. Por enquanto a gente só tem isso, né, a gente só tem uma pasta e a gente tem aqui templates. Aqui a gente tem esse body all on, pode tirar, porque esse já deu, já deu. Deixa eu dar uma olhada aqui no index. O index, ele simplesmente renderiza o head e o body, ok? É isso mesmo que ele é para fazer, só para esses dois ficarem separados. Deixa eu dar uma olhada aqui no body, que na verdade é o body que eu queria ver. E aqui a gente já vai ter um detalhe, eu acredito. É, aqui a gente já tem um detalhe, porque aqui a gente tem modal aqui junto e tal, né. Por exemplo, se tu for ver, aqui dentro a gente vai ter... Deixa eu aumentar um pouquinho. Ah, esse aqui não aumenta. Deixa eu pegar o outro. Ó, e se pegar aqui, ó, a gente pode perceber que a gente tem modal aqui dentro. Deixa eu só tirar isso aqui que eu não gosto. Recentemente formatei o computador, dei agora me ajustando ainda. Aí, ó, aqui é o caso que eu estava falando, né. Aqui a gente vai ter modal aqui dentro, por exemplo, né. Isso aqui tem que ficar bem organizado, de forma resumida. Tem essa desorganização aqui com relação a esse modal. Se eu não me engano, tem um modal de alerta lá em algum momento. Que esse aqui é só uma confirmação, né. Se você confirma ou não, isso aqui seria bem interessante ele estar em um local separado, na verdade. Isso aqui não é muito legal, ele está aqui junto do body. E se eu não me engano, aqui dentro, no alunos, deve ser aqui pelo form footer. Deixa eu abrir esse form footer aqui. A gente tem... Deixa eu ver se era aqui que a gente tinha um alert. Deixa eu só descobrir onde que está aquele alert. Pode ser que seja no form mesmo. Ó, abre mensagem de confirmação. É, aqui a gente tem um alert aqui dentro. Que é um modal de alert, que é só vem uma mensagem na tela, eu espero uns dois segundos e sai fora. Esse tipo de coisa vai ser, tipo, largamente usada pelo software inteiro. Então a gente tem que ter uma forma, assim, bem fácil de localizar esses dois pontos. Então esse aqui vai ser o primeiro ponto aqui da aula. Vai ser criar um arquivo específico para isso. E a gente vai chamar aqui nos templates, a gente vai chamar de multiuso. Então pode criar uma pasta aqui. Pode chamar de multiuso. Como o nome já diz, né? Tipo, que a gente vai usar pra caramba. A gente vai usar várias vezes. Então eu vou vir e vou pegar esse form HTML aqui de exemplo só. Não, nem precisa pegar um de exemplo. Vamos criar um aqui mesmo. Deixa eu abrir o OpenWIF. Deixa eu abrir com o editor essa pasta. E aqui a gente vem e cria o nosso arquivo. Então aqui, o primeiro arquivo que a gente vai ter vai ser de fato o alert, por exemplo. Então vamos botar alert.html. Beleza? Então aqui vai ser o nosso alert. Beleza? E esse alert aqui, ele vai ser composto daquele alert que eu acabei de mostrar ali. Então vamos pensar aqui. Vamos vir aqui no templates. Vamos vir aqui em alunos. Vamos vir aqui no form. Vamos abrir esse form aqui no editor. Vamos abrir aqui no editor. E a gente vai querer esta peça aqui, ó. Ó, tem que ter um script solto aqui. Pode tirar também. Só lembrando que o código tá sempre disponível pra download, tá? É... Pegar aqui o... O alert aqui. Vamos recortar. E vamos colar aqui. Beleza. Então aqui, ó. A gente vai ter o nosso alert. É... Nossa... Nosso alert que ele vai ser bem genérico aqui, ó, né? Como você pode ver, ele não tem nada específico que é do aluno. Nada que é realmente a intenção, né? Ele não tem nada específico do aluno. Deixa eu ver aqui. Parece que tá errando alguma coisinha. Esse aqui vai ficar lá de baixo. Esse aqui vai ficar da frente ali. Esse aqui vem um pouquinho pra cá. Esse aqui vem um pouquinho pra lá. Aí. Beleza. Então você pode ver assim, ó. Que ele é um... Ele é um alert que ele é bem geral. Bem genérico. Por que que isso é interessante? Porque eu vou utilizar, por exemplo, na hora de eu criar uma turma, por exemplo, eu vou utilizar isso aqui. Na hora de eu criar qualquer outra coisa, eu posso sempre utilizar esse mesmo alert. Eu não preciso criar ele várias vezes. Eu consigo reaproveitar esse meio... Entre aspas, um componente, né? O componente é um termo bem do React, né? Que é uma linguagem de programação... Uma biblioteca de JavaScript. Não é exatamente igual. O React aqui, né? É uma coisa diferente. Então, utilizando uma forma diferente de fazer as coisas. Mas seria nesse modelo. Então, beleza. Esse aqui é o alert. Esse alert, ele precisa ser acessado agora em... Eu tirei aqui do form. Na hora de a gente chamar ele, ele não vai aparecer. Então, aqui. Nós precisamos agora... Deixa eu só salvar isso aqui. Nós precisamos com que isso aqui... Quer dizer, com que isso aqui seja acessível ao programa. E daí sim que a gente vai colocar lá no body. Então, eu vou voltar aqui no body. No body. Abrir aqui o programa. E aqui, deixa eu só minimizar esse aqui. A gente tem o alunos form e o alunos table aqui incluído, né? Então, aqui a gente também vai precisar dos multiusos, né? Dos diversos multiusos. Então, a gente pode vir e colocar aqui dentro... Deixa eu pensar uma coisa. É que aqui a gente vai ter vários multiusos, né? Não vários, mas pelo menos uns 5 ou 6. Aqui tem duas formas de fazer. Ou a gente coloca um por um aqui dentro do body. A gente vai adicionando, que é um pouco mais fácil de visualizar. Ou a gente faz um único template aqui dentro com todos eles dentro. Eu vou fazer um por um, porque eu acho que vai ficar um pouquinho melhor para visualizar nesta parte aqui. Então, eu vou copiar isso aqui só de exemplo. Vou colar aqui. Aqui onde está alunos vai virar multiuso. E aqui eu vou colocar alert. Beleza? E aqui voltou ao normal já, tá? Ó, se eu rodar aqui o programa... Ah, desculpa. O programa não está rodando. Deixa eu rodar aqui o programa. Vim aqui na pasta principal do Dante App Escolas. E pode vir e rodar isso aqui. Open in terminal. Beleza? E aqui pode rodar Python App.py. No de vocês aqui, se estiver no Windows, hein? Só cuidar, tá? Porque daí é só Python. Eu botei Python 3 porque eu estou no Linux. Ó, aí foi. Beleza. Agora pode atualizar isso aqui. Ó, veio aqui. Tá, deixa eu lembrar. Eu acho que eu tenho, quando eu salvo um aluno, se eu não estou enganado, vai vir algum alert de, tipo, salvo com sucesso, alguma coisa assim, né? Então, deixa eu vir aqui. Vamos criar um novo. Vamos colocar o Gério da Silva. O Gério de Almeida Silva. E vamos salvar. Ó, repara que o alert, esse que eu movi, esse alert que eu acabei de mover, ele é esse aqui, ó. Então, agora ele está acessível a qualquer parte do programa, né? Antes ele estava acessível especificamente aqui dentro do form aluno. Não era o certo. Então, eu coloquei aqui de uma forma mais genérica. Bom, esse ali é o alert mais simples de todos, né? Porque ele aparece e some. Esse mensagem de confirmação, ele já... Ele já não... Para a gente entender como deixar isso aqui de forma genérica, né? Como que eu vou fazer para esse MSG de confirmação ser bem genérico? Por quê? Por que eu estou engançando isso? Porque esse form aqui, esse quer dizer, o pescado HTML que estava no form, ele simplesmente aparece e some. Então, ele não tem nenhuma ação mais do que o feedback visual para o usuário. Mas, esse mensagem de confirmação aqui já não é tão assim, né? Esse aqui, ele está, por exemplo, fazendo uma exclusão de um item, né? Ele tem certeza que deseja excluir esse item. Inclusive, para facilitar o desenvolvimento, vamos criar, de fato, um excluir. Então, ele não vai ser simplesmente uma mensagem de confirmação tão genérica a ponto de ser usado para qualquer situação. A gente vai utilizar essa mensagem de confirmação, esse modal, especificamente para exclusão. Porque daí, quando a gente utilizar as outras partes do programa, a gente vai reutilizar isso aqui. Seria o que ele está fazendo agora, seria afiar o machado em vez de só bater na árvore, né? Então, aqui a gente está fazendo de uma forma que, lá na frente, vai facilitar o desenvolvimento do nosso programa. Bom, aqui... Deixa eu ver que isso aqui ficou forte. É, esse mensagem de confirmação e esse excluir aluno... Deixa eu só dar um shift tab aqui. Eles estão aqui, né? Então, a mensagem de confirmação, excluir aluno. E aqui, então, este modal, ele vai daqui até ali. Então, esse script eu vou puxar ali para dentro. Porque daí, quando eu minimizo um deles, ó... Eu aperto para minimizar. Ele minimiza inteiro. Na verdade, acabei de perceber uma coisa que eu acabei esquecendo. Uma ponta aqui, ó. Porque quando eu abro isso aqui... Eu tenho uma função para ele abrir e ele vai deixar essa função aqui junto também. Então, deixa eu voltar e procurar essa função. Desculpa. E vim procurar essa função aqui. Que deve estar aqui também. Deve estar no formFooter, então. Deixa eu pegar ali no formFooter. Templates. Alunos. FormFooter. Deixa eu pegar ela. Vamos ver se eu encontro o que faz ela abrir. Ó, aqui eu tenho... Ah, na verdade, não é uma função que faz ela abrir. É o próprio... Ó, se você perceber, ele tem esse modelinho aqui, ó. Então, não é exatamente uma função que faz com que o alert apareça, né? Bom, aqui não chega a estar errado. E até melhor deixar dessa forma, porque a gente tem essa questão aqui, ó, depois, né? Então, porque aqui dentro a gente vai esconder ele junto com a navegação e gerar de novo. Então, pode deixar assim, tá? Não precisa se preocupar em fazer isso aqui de forma genérica também. Porque isso aqui, acredito que não vai ser tão necessário assim. Deixa eu só dar uma pensadinha se é ou não. Então, é aqui... É que... Por que que eu tô me preocupando com isso? Porque conforme o programa vai tomando corpo, ele vai ficando grande, vai ficando cada vez mais difícil de tu administrar aquelas coisas assim, ó. Porque, por exemplo, imagina se eu tiver que fazer tudo isso aqui de novo. Vai copiar e vai ficar alterando onde tá aluno, escrever tal coisa e tal. Então, tipo, isso tem que ser o mais simples possível pro usuário, quer dizer, pro desenvolvedor conseguir utilizar. Por isso que é importante ter o mais genérico possível. Inclusive, na verdade, eu vou sim fazer uma função pra isso aqui acontecer. Então, eu vou vir aqui no alert. Vou criar aqui uma função, script. Vou colocar... É... Show alert, eu vou chamar. Esse show alert, ele vai receber uma mensagem e possivelmente um tempo. Então, eu vou colocar assim, ó, o tempo que vai ficar aparecendo ali a mensagem na tela. E eu vou colocar aqui, ó, 1800 no igual. Por quê? O que acontece isso aqui, ó? Isso aqui, ó, se eu mandar... Se eu não mandar nada, se eu não especificar qual que é o tempo, automaticamente ele vai considerar 1800. Então, tipo, isso aqui, ó, é uma forma de... É quando ele não é obrigatório. Por exemplo, a mensagem aqui, ó, junto com o alert, ela é obrigatória. Tu tem que vir e me dizer qual que é a mensagem que tu quer que apareça nesse alert. Nesse aqui, não. Se tu chamar o tempo e botar 2000, o programa vai entender que é pra mostrar o 2000. Mas, se tu não mandar nada, ele não é obrigatório. E automaticamente vai mostrar o 1800. Então, é pra isso que serve essa forma aqui de receber um argumento. É quando ele é não obrigatório e tem um valor padrão. Beleza? Deixa eu voltar aqui no form footer. Vou copiar esse modelo aqui. Cut. Cola aqui. Puxa aqui assim, bota shift tab. Aí, aqui vem um detalhe, né? Porque, olha só. Tá vendo esse salvo com sucesso? Imagina se eu tiver salvo com sucesso, ou às vezes eu quisesse só dar uma mensagenzinha de informação. Eu teria que fazer uma função pra cada. Mas, isso não seria legal por quê? Porque eu queria estar desenvolvendo nessa parte aqui do programa. E eu querer, tipo, ah não, mas eu quero que seja verde, quero que seja amarelo, quero que seja azul, quero que seja sucesso, quero que seja errado. Então, eu quero estar desenvolvendo aqui o programa e não precisar voltar aqui na base pra criar isso. Então, por isso que esse msg, ele vai aqui dentro. Ele deixa de ter isso aqui. Inclusive, deixa eu só guardar isso aqui antes. Vou colocar assim, ó. var mensagem igual. Só deixar guardado isso aqui por enquanto. E esse aqui sai e entra o msg. Então, por isso que agora, isso aqui ficou totalmente genérico, entende? Ele não ficou... Ficou de uma forma assim, ó. Quando tu quiser chamar o show alert, tu vê e determina a cor, qualquer coisa, né? Beleza? E aqui depois tem o modal hide. Então, vamos copiar isso aqui também, recortar, na verdade, esse modal hide aqui. E vamos colocar aqui. Mas daí o que acontece? Ele vai mostrar e sumir simultaneamente. Então, eu vou vir e fazer assim, ó. setTimeoutFunction. E faz uma função aqui dentro. E aqui, em vez de tu determinar um tempo, tu coloca o argumento tempo aqui. E aqui dentro, nesse hide, coloca aqui dentro dessa situação aqui. Beleza? Então, dessa forma, a gente fez... É um avanço na nossa capacidade de escalar esse programa. Por quê? Porque agora, quando eu quiser fazer mais alert, mais qualquer coisa, eu consigo vir e fazer... E ir montando dessa forma, sim. Então, agora vamos chamar isso aqui. E vamos colar aqui dentro. Ó, deixa assim, ó. Ó, fica bem legal. E esse 1800 não precisa, tá? Pode botar só o MSG, porque o segundo argumento, ele é opcional, né? Ele não precisa ser mandado. Então, beleza. Agora, qualquer lugar que eu quiser do programa, que eu quiser fazer essa mensagem aqui, eu faço ali numa boa. Não preciso estar fazendo uma função cada vez, um modal cada vez. Eu vou usar o mesmo modal o programa inteiro. Beleza. Então, aqui, resolvido, então, a situação. Deixa eu ver se continua funcionando. Vou criar aqui um novo. E aí, ó. Vamos clicar em... Ó, salvo com sucesso e sumiu. Então, percebe que funcionou numa boa aqui a situação, né? Então, tipo, eu consegui criar... Consegui dar mais um passo com relação à escalabilidade do software, né? Eu consegui fazer isso aqui, ó. Ficar bem independente. Qualquer lugar que eu quiser dar um alert dentro do meu programa, eu uso este método aqui. Beleza? Vamos ver o que mais... É, aqui, na verdade, eu estava no meio do... Onde é que estava? No meio do... Do confirmação, né? Deixa eu fazer mais uma confirmação por essa aula. Então, eu vou vir aqui. Templates. Vamos em multiuso. Ó, tem um alert. Agora, pode só copiar e colar isso aqui só para replicar. E aqui, ó, chama... Confirma, underline, exclusão. Então, aqui eu vou ter um modal que eu vou utilizar para confirmar uma exclusão. Mas tem que ser uma exclusão bem simplificada. Pode apagar tudo, porque isso aqui só foi uma cópia. Então, o alert está aqui. Vamos fechar ele. Então, esse confirma exclusão, ele tem que ser, tipo, bem simplificado. De acordo com o programa, vai ter exclusões que vão ser mais complexas, né? Mas aqui, ó, vai ser uma exclusão daquela bem simplesona mesmo, tá? Então, tipo, quando eu quiser usar uma simplesona, eu venho e chamo ela aqui. Então, eu vim aqui no body e vamos copiar tudo isso aqui, ó. Cut. Paste. Beleza. Guardei tudo aqui. Aí, aqui também, vamos vir aqui nesse include alert. E vamos colocar outra coisa aqui, ó. Que vai ser confirma underline exclusão, beleza? Então, isso aqui, ó, o que acontece? Conforme a gente vai tendo mais coisas genéricas de multiuso, a gente vai colocando aqui. O que eu estava me referindo antes era, tipo, ter um único arquivo HTML com tudo dentro. Aí, eu vim e chamava aqui, ó, de uma forma total. Mas não vejo tanta necessidade assim. Beleza. Aqui está o programa agora. Vamos pensar de que forma que a gente consegue deixar isso aqui o mais genérico possível, né? Ou mais com base em argumentos, né? Não precisa ser genérico no sentido de, tipo, o texto tem que ser genérico, coisa assim. Não é isso. Mas é no sentido, assim, ó, de eu conseguir, a partir de mandar argumentos, eu conseguir gerar tudo. Então, ó, ID, mensagem de confirmação. Mensagem de confirmação é meio, é excessivamente genérico. Eu tenho que dizer, assim, ó, que é confirmação de exclusão. Então, aqui eu vou colocar modal, underline, confirma, exclusão. Isso aqui não pode ser genérico a ponto de perder a essência da coisa também, né? Ó, então aqui depois eu tive, é, input hide, ó, mensagem, confirmação, argumento. Então, aqui eu preciso também dizer que é uma mensagem de confirmação de exclusão. Então, é modal, confirma, exclusão. Então, aqui depois eu vou colocar modal, confirma, exclusão. Vai ser modal, arg, confirma, exclusão. De argumento. Não, pode botar argumento de uma vez. Ó, modal, argumento, confirma, exclusão. Então, no final aqui eu vou tentar manter esse termo aqui, ó, confirma, exclusão no final de todos. É, mas eu acho que tá muito grande, né? Esse confirma, exclusão tá muito grande. Vamos botar, é, conf, ex, esc. Não, exclusão, então bota. Conf, exclusão. Não, não precisa, pode deixar grande mesmo. Confirma, exclusão. Ó, então aqui, ó, é um modal inteiro. Confirma, exclusão. Depois eu tenho modal, argumento, confirma, exclusão. Que aqui dentro vão os argumentos. Aqui é coisa do bootstrap. Ó, id, mensagem, confirmação, body. Esse aqui já, já começa a ser importante. Mas não é bem esse aqui que é o relevante no momento. Na verdade, esse aqui eu nem precisava existir aqui, tá? Ele fica mais interessante aqui pra baixo, tá? Deixa eu ver se ele tá sendo usado aqui. Não, ele não tá nem sendo usado, tá? Então, a gente coloca dentro dessa coluna aqui. Bom, aqui, o que acontece? Tenho certeza que deseja excluir esse registro é meio, não é muito legal, né? Tipo, poderia ser mais profissional, né? Poderia trazer o ID que ele tá tentando excluir. Se é um aluno, é uma série, é uma turma, é um professor. Poderia ter um negocinho um pouquinho mais encorpadinho, né? Então, aqui, a gente vai tirar isso aqui. E quando a gente for chamar isso aqui, a gente vai passar de forma genérica... É, de forma genérica, não. Desculpa, de... De forma dinâmica. De forma dinâmica, era a palavra que eu queria. É por meio desse MSG confirma... Confirmação body. Beleza? Aí, aqui, simplesmente o hide se for cancelar. Daqui não tem erro, né? Só deixa eu mudar esse ID aqui, ó, que tá errado, né? Que a gente mudou. Bota aqui pra baixo. Cola aqui. Beleza? Aqui, a parte de excluir, aqui já começa a ficar bem mais complexo, tá? Agora tem que prestar muita atenção. Bom, o que acontece? Como eu vou utilizar essa mesma mensagem de confirmação pelo programa inteiro, eu não consigo simplesmente colocar assim, ó, função excluir aluno. Porque daí, imagina, eu vou ter a função excluir aluno, excluir isso, excluir aquilo. Eu vou ter muitas funções pra excluir. Não que isso é errado. Na verdade, de certa forma, a gente vai ter que fazer isso de qualquer forma. Mas o que acontece? Neste ponto aqui, ó, que eu tô fazendo o template, que eu tô fazendo, assim, algo que eu vou reutilizar muito pelo programa, eu não posso fazer dessa forma. Porque dessa forma ia dar, tipo, muito mais trabalho. Não seria a melhor opção, né, de forma alguma. Então, isso aqui, ó, ele vai ser... Pode vir aqui... Deixa eu ver... Document GetElementById. É, esse aqui ele tá legal até, não tá errado, tá? Porque ele pega já de forma dinâmica aqui de cima. Só mudou o nome do id, né? Só vamos mudar isso aqui. Copiar pra cá. Cola aqui. Salva. Só que aqui também não tem necessidade de fazer inline, tá? Vai ficar até pior fazer inline. Então, beleza. Vamos dar uma deslocada aqui pro lado. E vamos pensar aqui, ó, da seguinte forma. Vamos criar um excluir aqui. Quer dizer, vamos criar um excluir, não. Vamos utilizar desse excluir aluno, só que vamos deixar ele de uma forma genérica. Bom, como que eu faço pra isso aqui ficar de uma forma genérica? Até que é fácil porque é uma função bem simplificada, né? Bem pequena, né? Tem só algumas linhas. Tem nem 10 linhas pelo que eu tô vendo. Tipo 10 linhas, mais ou menos. Então, o que a gente pensa assim, ó. O que que dessa função eu consigo mudar é pra excluir de uma... Tipo, de diversas formas, né? Por exemplo, digamos que eu quero excluir outra coisa. Se vocês verificarem, é basicamente só isso aqui, ó. É praticamente só isso aqui, ó, que caracteriza que isso aqui se refere a uma exclusão de aluno. É praticamente só a rota. Eu digo praticamente porque lá dentro do back-end que daí vão ter detalhes, né? Daí, claro, que daí vai ter umas questões diferentes. Mas então, o que acontece? Eu só preciso da rota aqui, ó. Só preciso dessa rota e de forma genérica. Então, vamos colocar aqui, ó. Excluir, underline, aluno. A gente vai tirar o aluno. Vai ser simplesmente excluir. Aqui em cima também vai deixar de ser excluir. Esse argumento, eu vou copiar ele inteiro daqui, ó. Ctrl-X. Ele vai vir pra cá. E vai vir assim. Então, beleza, olha só. Agora esse ID para excluir, pode até colocar igual aqui. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Ó, posso botar assim, ó. Var, igual. Var, ID para excluir isso aqui. E pode tirar aqui de cima. Então, beleza, ó. Agora, ele tem exatamente o mesmo efeito. A única diferença é que antes ele estava sendo mandado por um argumento. Ele estava fazendo aquela exclusão ali por meio de um argumento. E agora ele não está mais fazendo pelo argumento. Ele está fazendo pelo próprio... Por pegar esse argumento dessa forma assim, ó. Ele está pegando aqui. Para quem já está mais avançado, já deve ter pensado. Ah, mas teve outro momento ali no programa que a gente tem um outro excluir. A gente tem um excluir no modal e tem um excluir e um outro excluir lá, que eu não me lembro onde é que é exatamente. Mas a gente tem dois excluir. Não se preocupa que a gente vai achar também. Então, beleza, ó. Aqui, ó, deixou de ser... Aqui, se você for ver, não tem nada que especifica que é de aluno, hein. Ainda tem, quer dizer. Tem só, mas este ponto aqui é o que eu quero pegar a rota, tá? Então, aqui, ó, vamos colocar mais um que a gente tem modal argumento, confirma e exclusão, que é um id. Bom, aqui, ó, existem sempre, né, existem várias formas de fazer isso. Mas eu vou fazer da forma assim que seja a mais simplificada possível. Então, o que acontece? Quando ele faz esse abre mensagem confirmação, ele está vindo e passando esse argumento aqui. Esse argumento, ele fica storage, né, ele fica guardado aqui dentro. Como se fosse uma variável passando de um lugar para o outro. Beleza. Aí, o que acontece? Depois, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que saber qual que é a rota aqui também, né, se tu for ver a rota. A minha forma de guardar informações aqui, ela está acontecendo nesses inputs, hides aqui, né, que fica bem fácil de visualizar. Então, eu vou colocar mais um agora. Só que, em vez de em modal argumento, confirma e exclusão, vou botar modal rota, confirma e exclusão. Então, copia, pode deixar em rota em português mesmo. E ela vai para cá. Var, modal rota, e bota este mesmo aqui assim. Aqui, ó, se quiser, pode deixar em jQuery, que eu acho que vai ficar um pouco mais fácil de visualizar. Deixa eu corrigir aqui. Não, só o meinho. Aí, ó. E esse aqui de baixo também. Aí, ó. Então, beleza. Agora, esse modal rota, confirma e exclusão, ele vai vir para cá. Olha só. Percebam que agora ele ficou, tipo, 100% dinâmico. Agora, não tem nada específico assim, ó. Não, isso aqui só vai funcionar, que é para aluno. Se eu for fazer para outra forma do programa, ele não vai funcionar. Ele vai precisar. Não, não tem mais isso, né. Isso aqui está totalmente dinâmico. E aqui, na verdade, dá até para melhorar ainda mais, para ficar ainda melhor de visualizar. Que eu vou tirar isso aqui daqui. Ó, eu deixei dois iguais. Espera aí que eu fiz errado alguma coisa. Aqui, ó. Rota. A rota vem para cá. Só que daí, ao invés de declarar uma variável só para utilizar uma vez ali embaixo, não precisa, tá? Vamos colocar aqui dentro já de cara. E aqui também. Bota aqui. Assim, ó. Olha só que legal que ficou. Então, agora não tem nada específico de aluno em momento algum aqui. Deixa eu dar só mais uma revisada. Deixa eu dar até um Ctrl F aluno. Ó, não tem nada que especifica que isso aqui é de aluno. Eu posso utilizar isso aqui em qualquer parte do programa. Bom, aqui só faltou um ponto, né, que é arg. Aqui tem que ser vírgula rota. E aqui a gente coloca mais um desse. E coloca modal rota, confirma exclusão. E aqui vai o rota. Beleza? Então, dessa forma, a gente fez um programa. Aqui eu fiz essa parte do programa, na verdade, né? De forma tipo 100% genérica. Quando fala 100%, é sempre bom dar uma revisada para ver se não está falando coisa errada, né? Não, mas a princípio está certo. Só que daí aqui tem mais esse detalhe aqui, ó, né? Que é esse ponto aqui, ó. Mensagem confirmar. Que é esse aqui, ó. Mensagem, confirmação, body. Esse mensagem, confirmação, body, ele ainda não está dinâmico. Então, aqui a gente vai colocar mais, ó. Arg, rota. Aqui, na verdade, seria até bom botar um objeto, tá? E aqui coloca msg body. Aqui embaixo coloca sim. Copia esse de cima para reaproveitar. E vamos tudo manter o modelo de jQuery. E aqui a gente coloca html, tá? E coloca msg body. Ó, claro que o excluir não tem nem comparação. O nível de complexidade do excluir com o alert. Então, ó. Agora, quando eu fizer esse abre mensagem confirmação. Que daqui a pouco eu também vou ter que mudar para... Exclusão, né? Ele vai ficar totalmente dinâmico. Ele vai montar isso aqui, ó. Toda vez que tu chamar ele, ele monta aqui, ó. De forma super dinâmica. Fica muito prático, é muito legal, né? Então, beleza. Vamos ver lá no... Onde que a gente chama essa mensagem de exclusão. Vamos ver aqui no form. No form vai ter uma, né? Ó, abre mensagem, confirmação tá aqui, ó. Esse aqui é o momento que a gente utiliza. E aqui tem toda essa turma aqui. Bom, aqui não sei se fica tão legal fazer inline, tá? Deixa eu só verificar se ele permite. Deixa eu apagar isso aqui por enquanto. Deixa eu ver se ele tem escrito em algum lugar mais. Não. Então, deixa eu só apagar isso aqui por enquanto. E vou ver se ele permite eu fazer uma flash aqui. Ah, ele permite fazer uma flash. Então, vai ficar mais fácil de programar. Então, aqui eu vou vir. E vou chamar todo esse argumento aqui agora. É que tem alguns hábitos que vêm do React e acaba... Não sei o que que é... O que que pode e o que que não pode aqui. Aí, beleza. Então, ó. Primeiro de tudo é o arg. Ah, eu não devia ter excluído porque eu... Pera aí. Deixa eu só voltar. Isso aqui vocês não precisam fazer, tá? Porque eu esqueci de anotar qual que é esse cara aqui, ó. Isso aqui eu vou guardar no meu pluma. Beleza? Tá, agora sim. Tá, beleza. Esse aqui era o primeiro argumento. Então, pega aqui. Bota aqui assim. E adivinha se eu lembro a rota. Deixa eu vir aqui no Python. Deixa eu abrir esse Python aqui. Salvar aluno. Excluir aluno. Copy. Coloca aqui. Paste. Entre aspas. Passa uma string. Opa. E aqui eu coloco. Aqui, ó. Message body. Vai ser. Confirma a exclusão do aluno. Aqui eu até podia fazer uma firulinha aqui de botar o nome do aluno e tal. Mas vamos só ver se tá funcionando legal. Porque eu fiz uma baita de uma alteração do programa já, né? Atualizar. É, vamos entrar... Bom, botei tudo o mesmo nome aqui, ó. Ó, o Francisco só tem um. Editar. Excluir. Opa. Ah, não. Essa flecha aqui eu acho que não pegou, não. Deixa eu dar só um console.log aqui. Flecha. Ah, não. Mas aqui tem que ser aspas simples. Ah, não. Mas eu acho que essa flecha assim vai permitir, não. Deixa eu só dar uma autorizar. Ah, não. Essa flecha aqui tá viajando. Não pode fazer flecha aqui, não. Vou só perguntar uma coisa. É... É... Minha gata é meio triste. É exatamente isso que eu queria. Tô, vejo se ele me passa, não. com a gente Deixa eu ver isso aqui... É, coloriu já é um monte não. Mas aqui também dá uma colorida. Deixa eu transferir isso aqui pra cá. Então vou... CUT. Fala aqui. E apaga esse encarim. Deixa eu dar só uma estética aqui, porque agora tem um monte de coisa pra ler pra cá. Talvez deve ter dado um confuso no tutorial. Tá, o que vocês tem que prestar atenção nisso que eu fiz agora? Quer dizer, que eu fiz o cara ali, né? Então, o que acontece? Tudo isso aqui é encobado numa... Numa... Em parênteses. E no final, ele mesmo é chamado. Tu vê aqui no embaixo, ele mesmo é chamado. Se vocês querem se esforçar pra arrumar isso aqui... Deixa eu ver se isso aqui tá funcionando, né? Não, eu vi o pior de um cara ali na internet aqui. Tá funcionando, né? Ó, Francisco. Ah, não funciona. Esquece. Deixa eu falar esse negócio aqui de fazer com um pouquinho mais. Vamos criar aqui uma função aqui embaixo mesmo. Eu... Eu queria bastante inline isso aqui. Deixa eu pensar um pouquinho mais. Deixa eu só verificar o que eu quero fazer inline. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não, não mudei o nome da função Deixa eu ver se eu importei ela aqui Ah, mas eu mudei o nome Ah, desculpa gente, desculpa Na verdade talvez até tava funcionando Só que eu esqueci de mudar aqui ó É aqui ó, abre confirmação, olha só Tá escrito um negócio antigo aqui ó O nome desse modal mudou Então esse modal aqui é assim ó Tava achando estranho que não tava dando erro nenhum Mas não tava indo também Tá, aqui a gente precisa dar uma revisada Que provavelmente foi muita Aí ó, agora foi Tá, precisamos dar uma revisada aqui agora Bom, por que que não estava funcionando O que que eu tava tentando fazer? Não é que tava errado aquela Função flash, que na verdade nem vale a pena Voltar atrás pra verificar se estava ou não É que esta função aqui Estava abrindo um id que nem existia Então, ou seja, não tinha ação nenhuma Então agora sim Que eu corrigi isso aqui ó Ele funcionou Vamos voltar aqui pro form Ó, e aqui inline é basicamente o que? Eu mandei três argumentos O que que vocês tem que prestar muita atenção aqui? Aspas duplas fora E várias vezes aspas simples ó Várias vezes é aspas simples aqui pelo meio ó Que legal Então isso aqui que faz a diferença tá? Então aqui ó Isso aqui vocês tem que copiar certinho Não criei a nova função Tá, pensei em fazer mas não criei E aqui ó, eu vim e fiz o meu A minha função A minha chamada totalmente inline Inline é quando tu faz assim um direitão Sem ter uma função intermediária entre uma e outra Ó, então beleza Aqui ó, chamou esse cara Vamos ver se agora isso aqui funciona Francisco só tem um né É, Francisco só tem um Deixa eu excluir o Francisco Sim Exclui Aluno deu erro Deixa eu ver o que que deu aqui Deixa eu pegar o terminal Exclui aluno deu problema Deixa eu ver uma coisa Barra exclui aluno Ele responde pelo id Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Id tá aqui Um, dois, três argumentos Aqui eu tenho Um, dois, três argumentos Então vamos fazer só um debug antes Só pra dar um console.log em tudo Só pra verificar O que 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 tem de id aqui dentro Teoricamente era bem aqui mesmo Deixa eu dar um atualizar aqui O Bruno Francis só tem um Ó, Francisco Excluir Ah, aqui ó tá em branco ó Ele não está Levando O id do Francisco Esse numerozinho doze ali Ele não está capturando Deixa eu ver uma coisa aqui Input Underline aluno Bom, a princípio tá bom Então aqui ó que tá o problema Neste ponto aqui ó Deixa eu dar um Então essa parte aqui Ela tá só verificando O que que ele tá tentando excluir Então aqui eu vou dar um console.log Nesse arg ali ó Porque teoricamente é este arg Que vai aqui pra este ponto aqui Que tenta fazer a exclusão Então é nesse ponto aqui Eu quero dar um console.log Na hora de abrir a confirmação Console.log Vamos sempre no Francis só tem um Onde vocês pode tá um pouco diferente né Aqui deu o numero doze Deu certinho o numero doze Então ele só não está conseguindo Ler isso aqui ó Ele não consegue o que tá errado mesmo né Então é mensagem Confirmação Confirmação argumento Que eu tô passando o id O id aqui dentro na verdade né Aqui eu passei errado Aqui ó tava errado o nome ó Modal argumento confirma exclusão Tava no antigo também Salvei Então basicamente era o que? Era isso aqui ó Que ele estava recebendo O valor Tava indo pro id errado de novo Então agora teoricamente Vamos ver se vai Vamos vir aqui no No Francisco Excluir Deu o numero doze Sim Ó Veio excluiu Não tem a volta aqui ainda Porque falta fazer Vou excluir Vamos procurar o Francisco agora Ó Beleza agora não tem Não tem o Francisco ó Vou excluir o Paulo Sim Retornou aqui Falta fazer a navegação Eu sei Não atualizar Ó O Paulo não tá mais aqui Beleza? Aulinha um pouquinho mais densa né Espero que tenham gostado Se puder ajudar com dois reais Agradeço muito Eu deixo ali sempre o primeiro comentário Como faz Se precisar de alguma contratação Algum serviço Algum desenvolvimento sob demanda Só chamar Beleza? Espero que estejam gostando Até a próxima aula Valeu!